Tem muita gente recebendo informações através das redes sociais, aplicativos, sobre o calendário de pagamento do FGTS, em caso do FGTS inativo. E aí a turma, claro, nessa crise de dificuldade financeira, pensa logo, posso contar com o meu FGTS? Isso é verdade, mas é em parte. Muitas pessoas precisam se informar melhor a respeito do uso do FGTS. E quem tem as informações perfeitas sobre isso é Gorete Santos, que está aqui ao vivo e fala com a gente a partir de agora. Agora, Gorete Santos, explique para nós quem tem direito, quem pode fazer uso desse valor do FGTS. Gorete, boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, Joesso. Boa tarde a você, a Elia e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Primeiro, é preciso que essa conta esteja inativa, ou seja, aquele trabalhador que se desligou da empresa. Agora, provavelmente, esse dinheiro não vai poder ser usado nesse carnaval aqui, não. A felicidade toda do galego aí, mas para quem tem conta inativa vai ter que esperar um pouquinho mais. É muita ansiedade desde que essa medida foi anunciada pelo presidente Michel Temer no final do ano passado, mas a Caixa Econômica Federal já alertou que esse calendário que foi divulgado esta semana, ele é falso. As datas oficiais ainda não foram liberadas pela Caixa Econômica Federal. A gente vai ter mais detalhes a respeito de todo esse trâmite em relação ao FGTS, agora, com o advogado Marco Aurélio Dantas, que é um especialista em direito trabalhista, e pode nos ajudar a entender melhor também, e a matar um pouco da curiosidade e da ansiedade de quem está esperando por esse benefício. Começando pela checagem. Quem tem direito, como checar, se vai ter direito a fazer esse saque a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde. Em verdade, essa expectativa é grande, principalmente chegando aí o período do rei Momo, né? Todo mundo está muito interessado em saber se vai poder utilizar já esse dinheiro aí nas festas de carnavais. Mas, assim, quem tem direito, conta inativa. A conta inativa, anteriormente, entendia-se era aquele trabalhador que solicitou a saída e ele não poderia fazer o saque imediatamente, teria um prazo para essa conta ser considerada inativa. Agora, no final do ano, houve uma modificação. Entende-se que nem haverá mais necessidade desse prazo para que essa conta seja considerada inativa e, com isso, o trabalhador vai poder, mesmo ele tendo pedido contas da empresa, porque aí ele não poderia, se ele for demitido, ele já vai poder sacar esse FGTS, mas se ele, a partir da iniciativa dele, ele pedir contas, ele vai ter a possibilidade de agora ter esse saque. O governo pretende injetar esse dinheiro que está no Fundo de Garantia para a economia do país. E é um dinheiro que se fala em 30 bilhões. Então, é um dinheiro interessante para um país que está passando numa crise ver esse dinheiro circular. Como tem acesso à informação sobre, por exemplo, o valor que vai ter direito? Como que esse trabalhador pode saber, de fato, se ele vai poder receber esses recursos a partir de agora? Bom, esses valores, eles são divulgados. Hoje, nós já temos o cartão cidadão, que o trabalhador pode ir até uma das agências da Caixa ou qualquer terminal da Caixa Econômica e ver o seu saldo de FGTS. Alguns aplicativos, até de celular, também já é possível. Alguns trabalhadores recebem até quando o teu patrão faz o teu depósito, vem a mensagem no teu celular. Então, esses são os meios eletrônicos para poder fazer a consulta de quanto que está o teu saldo de FGTS e fazer já a previsão de quanto que você vai ter na hora de poder fazer esse saque. A Caixa Econômica Federal já deu uma previsão de quando deve liberar esse calendário e, claro, consequentemente também o saque em si desse dinheiro? Bom, os saques desse dinheiro geralmente são atrelados ao aniversário, data de aniversário do trabalhador. E, com relação ao calendário e à divulgação do calendário, logo que saíram essas notícias nas redes sociais, a gente já procurou saber algumas informações. A Caixa Econômica negou essas informações, mas a previsão ainda seria para esse mês de fevereiro começar a liberar essas datas de quando vai ser possível fazer o saque. Joelson, tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? A minha dúvida, Gorete, em relação a valores. Existem, evidentemente, valores diferentes em cada uma dessas contas inativas do FGTS. Existe um limite de saque desse FGTS ou é ilimitado dependendo de quanto tiver à disposição de cada pessoa? Ô, Joelson, a princípio imaginava-se até valores, com relação à possibilidade de saque com determinados valores. Isso está sendo evoluído, a própria Caixa Econômica já vem demonstrando que não vai ser... E até o próprio presidente Temer já deu entrevistas dizendo que não haveria mais limite dos valores para saque. E o quanto você vai poder sacar é o quanto que você tem na sua conta depositado, tá? Você vai poder fazer a consulta do que você tem depositado e pelo que está se mostrando, e o próprio presidente em entrevista já disse, é que não vai ter limite do valor do saque. Quero agradecer, então, ao doutor Marco Aurélio Dantas pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí. Essa medida muito esperada, Joelson, que deve trazer um alívio para muitos trabalhadores nesse momento de crise e, claro, um aquecimento também na economia do país.